Uma mulher foi presa no corte azul, que vagabundo, que vagabundo, gringo, safado, ela aí pegou e deu 177 pau gringo. Aí o gringo voltou e disse pra ela, deixa eu voltar lá amanhã pra pegar, mas sem pau. Volta, volta cachorrinha. Chegando com o suspeito de ser... Estela Natal foi encontrada na dependência do Banco, do Banco do Brasil, no Xiep, no Costa Azul, na verdade. Vamos chegar aqui, passar para os policiais. E aí, comando? O Jói. O Jói, foi encontrado na dependência do Banco? Ela sacou ontem, ela trocou... É uma mulher? É. É uma mulher, Eduardo. Acho que você deve conhecer, já. Ela fez um saque ontem, você não se voltou a mil. Não, não. O Jói está sendo acusada de sacar... Oh, eu não saquei não. O cheque do Banco no Banco? Não saquei não, não foi não. Fui tentar, foi tentativa. Foi tentativa? Foi. Foi que a senhora quer se defender? Eu quero me defender, claro. Então fala aí, o que foi que aconteceu? Foi que houve? Não, um rapaz que chama João, me conheceu lá na praia, e me pagou, me deu mil reais para me sacar um dinheiro para ele na agência. Não, não. Juan. Foi isso. E aí o pessoal do Banco assinou a polícia? Foi, assinou a polícia. Porque suspeitou da senhora? Foi. Como é o nome da senhora completa? Marinalva de Oliveira Ramos. A senhora já tem passagem pela polícia? Não. Não, nunca fui. Não, nunca fui. Você chama nada? Não, a primeira vez. Primeira vez? É. Comando, qual a informação que vocês tiveram no local, no banco, na dependência? Aquela gente, ontem, ela tinha sacado, transferiu 150 mil reais. 140 mil reais? Foi. E hoje ela retornou ao banco? Hoje eu fui tentar, mas não fiz. Pra sacar, uma quantia de dinheiro, só que... Um cheque da... Como ela já foi vista ontem, foi reconhecido, o pessoal aí solicitou a viatura. Quer dizer que ontem ela sacou, ela fez uma transferência de 140 mil. E hoje é... E a senhora transferiu isso pra conta da senhora, foi? Não. Hein? Não, pra conta do homem que ele me deu. Ah, e a senhora transferiu de que conta? Eu transferi dessa que eu tava usando lá, que o cara me deu. Dado. No nome da senhora? Não, no nome dessa mulher. Ele me deu mil reais pra me fazer. Ela te deu mil reais pra pessoa fazer essa transação? Ele deu, o cara me deu mil reais pra me fazer. Pra ele fazer a transação bancária. Aí a senhora foi ontem, quando foi ontem, hoje o pessoal suspeitou da senhora e assinou a polícia, foi isso? Foi, aí chamou a polícia. E o que a senhora tem a dizer de toda essa situação que tá acontecendo aqui agora? É um sofrimento pra mim, eu nunca fiz isso, eu sou réu primária, nunca fui na justiça. Eu tô aqui dentro do camburão, sem necessidade, que eu podia estar lá dentro. Eu tenho um problema de fobia, pressão alta. Eu tenho fobia, pressão alta. Mas a senhora pensou, a senhora pensou nisso antes? Cara, me deu só mil reais pra me fazer isso. E a senhora conhece esse rapaz da onde? Da praia, eu conheci ele na praia. O senhor conhece ele na praia? Minhas coisas, tá tudo no carro dele, minhas coisas, meus documentos. E como é o nome dele? Juan. A senhora conheci ele de onde? Conheci ele lá na praia. Ela ontem sacou cinco mil. Cinco mil ontem. E dei pra ele cinco mil. Olha só, Zé, o policial tá dizendo que ontem ela sacou mais cinco mil reais da conta dessa pessoa que ela disse ter conhecido na praia. E há quanto tempo que a senhora conhece esse rapaz pra fazer uma transferência de 140 mil reais? Conheci na praia e ele me deu mil reais pra mim fazer isso pra ele. O nome dele chama Juan. Ele é brasileiro? Não. Ele é o que, italiano? Não sei, eu não conheço, não sei se ele é gringo ou se ele é brasileiro. Mas tem que que a senhora conhece ele? Nem um mês, uns três dias. É? Que praia foi que a senhora conheceu ele? Na praia do Flamengo. Na praia do Flamengo? Uhum. Foi? E ele anda só, ele anda com alguém? Ele tava só. E a senhora mora onde? Na boca do rio? Não, mora em Brasília. Mora em Brasília? Ah, a senhora veio de Brasília? Foi eu vim passear aqui, cheguei em... Há quanto tempo que a senhora tá aqui no Salvador? Tem uma semana. Uma semana? A senhora tá hospedada em hotel, é? Tava, mas ele no hotel, eu levei os policiais. Ah, a senhora tava, mas ele? Na praia, aí ele ia no hotel lá e nós ficávamos no hotel. Aí, só que ele não deixava eu ver o nome do hotel. A gente saía por baixo. Ah, quer dizer que a senhora não sabia nem onde tava? Aí eu levei eles lá pra me tentar reconhecer. Lembrar do hotel, não conheci, não lembrei, não. Uma da verdade é que ela estava com uma pessoa, segundo ela disse, que conheceu na praia. Essa pessoa estava no banco, só que na hora que... Estava no banco esperando. Na hora do saque lá fazer, o cara foi embora. O cara largou ela no foguete. Zé, tá aqui, Zé. Policiais da Zé Zanuna, companhia independente, trazendo essa mulher que disse ser de Brasília, que foi presa fazendo transação bancária. Dinheiro fácil, né, Loura? Loura, Loura. Dinheiro fácil, né? Vem de Brasília, arrumou um gringo na praia. O safado, o vagabundo, o canalha, o filho de porco, mandou você, com sua cara de otária, transferir 140 mil reais. Dinheiro é seu? É seu. Volte, volte a fita. Eu quero a cara dela parada aí, porque a Bahia vai conhecer. Vamos ver se aparece mais vítimas. Ela está na delegacia, na delegacia de estelionato, né? Isso, olha ela aí. Ela aí. Loura de batom, cheia de camisa, passando calote na praça. É ela aí. Dê play aí na máquina. Não saquei não, não foi não. Fui tentar, foi tentativa. Foi tentativa? Foi. Foi que a senhora quer se defender? Eu quero me defender. Então fala aí o que foi que aconteceu. Foi que ouve. Não, eu vi um rapaz que chama João, me conheceu lá na praia, e me pagou, me deu mil reais pra me sacar um dinheiro pra ele na agência. Não, não. Juan. E aí o pessoal do banco assinou a polícia? Foi, foi, assinou a polícia. Porque suspeitou da senhora? Foi. Como é o nome da senhora completo? Aí já começou a safadeza de fingir que tá enxugando os olhos, pra não mostrar a cara. Primeiro o nome do patífero era João, depois virou Juan, depois virou italiano, ah, ah, o Gemanela. Loura do batom vermelho. Vem passar o calote na Bahia. Vai passar o carnaval na cela. Na micadeia, conhece? Bom, deixa eu voltar até a primeira DP, até a DTE. Toda de ontem...